Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lavinia no canal Lablox e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como vender o seu cavalo no Rose Valley. Eu tô aqui com o Luck, né gente, porque eu sempre apareço com a Celeste nos meus vídeos, na maioria dos meus vídeos, então eu decidi diferenciar um pouco. E eu queria também agradecer a vocês né, pelos 30 inscritos. Muito obrigada, a gente tá crescendo muito rápido aqui. Muito obrigada mesmo, de coração, sério. Eu tô muito feliz e bora lá, que agora eu vou ensinar. Ok. Olha, primeiro você vai vir aqui no teu estábulo. É estábulo? É estábulo, né gente? Você vai vir aqui no seu estábulo, aí você vai vir aqui interaja e selecionar o cavalo. Depois você vai pegar o cavalo que você vai querer vender. Aí você clica em cima do cavalo que você quer vender. Exemplo, eu vou vender o Morgan. E depois eu vou clicar em aqui, ó. Vender o cavalo. E você vai receber uma quantia de dinheiro. Lembrando. Ah, eu comprei um cavalo de 50 mil moedas. Eu vou receber os 50 mil? Não. Você vai receber se eu não me engano a metade do valor que você do valor do seu cavalo. Tá? Então, bora lá que eu vou vender o Morgan, né? Pronto. Aí, ó. Exemplo. A Celeste, ela ela custou 38 mil coins. É se eu fosse vender ela, eu não ia receber os 38 mil coins de volta. Eu vou receber a metade dele. No caso, são 19.200. Deixa eu responder aqui. Que no caso, você vai receber a metade do dinheiro, ok? Então, é isso, gente. Calma aí. Eu não quero falar isso, gente. Eu vou ficar um pouquinho sem o look. Deixa eu responder aqui. Eu quero botar o look. Freezing. E é isso, gente. É lembrando que onde você pegou essa sala? Gente, como é que eu vou responder as meninas? Gente, então. É gente, mas eu não tenho dinheiro. Pera aí. Gente, então. Tem muita gente me pedindo pra mim voltar com a parte pra mim fazer a parte 3, né? De tentando conseguir um outro. E eu vou fazer, gente. Eu vou fazer sim, tá bom? É porque, gente, o Lucky ainda ele tá, tipo, nem tá treinado direito porque eu não tô jogando muito Horse Valley. É eu tô mais jogando Avakin Life. Vocês jogam uma Avakin Life, gente? Inclusive, eu tenho um canal de Avakin Life também. Tá bom? Mas não vem ao caso. Então, eu não tô jogando muito Horse Valley, tá? Então, eu peço desculpa, mas eu vou tá trazendo, sim, a parte 3. Eu acho que a parte 3 ou a parte 4. Não tô me lembrando muito bem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Inscreva-se no canal pra gente tá batendo nossos 40 inscritos. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.